Música Bucanas na mesa, é a ceia Onde chuta, as morrientes, o safado nem tenta Um salve pros maloca, nós merece um brinde Furgar na fofoca, eles querem meu fim Quem sorriu na minha vida, chorou quando eu vim Casão na favela e uma tag, pra mim Nós é requisitado Seja onde for, não é questão de luxo, faça o favor É questão que fartura, alegre, sofredor Quem sempre teve tudo, nunca vai entender O que é cantar uma vida até você viver Quem sempre teve tudo, nunca vai entender O que é cantar uma vida até você viver Conta-nos, conta-nos, conta-nos Conta-nos o plato que eu jogo de peão Passei na nave a milhão, meu sonho slow motion É que a vida mudou, hein? Você não botou fé Ainda bem que eu corri, né? Ainda bem que eu não te ouvir, né? Conta-nos o plato que eu jogo de peão Passei na nave a milhão, meu sonho slow motion É que a vida mudou, hein? Você não botou fé Ainda bem que eu corri, né? Ainda bem que eu não te ouvir, né? Pé, angústia, bratos, nunca suze Rica, mansa, musa, neguinha, canela, cinza Hoje com vários adidas Vou dar um girão, tá mó lua A saia da ciclone e a lupa Combinar com a unha Combinar com a unha Sou desejo do novinho Os quebradinha me ama Sou o sonho do bandido Quer ser mais um patrocínio Fazer carreira comigo Quer me mostrar pros amigos Quer me dar uma goma Um cachorro e um filho Mas nós é mandra Ele não me engana Foda ele no chão Mas não bagunça a cama Coração de band Nós abrimos na missa Eu chupando ele Puxar minha calcinha Mexendo com o dedo Me sente molinha Faço meu macete Ele perde pra mim Puxo meu cabelo E eu gosto sorrindo Faço meu macete Ele perde pra mim Reguinho, cara de pitbull Hoje eu vou sem tapar Vai ficar enfeitiçado Quando eu empilhar o bumbu Com cara de pitbull Hoje eu vou sem tapar Vai ficar enfeitiçado Com meu bumbu Conta no seu plato Que hoje eu vou de peão Passei na nave a milhão Meu sonho slow motion É que a vida mudou, hein? Você não botou fé Ainda bem que eu corri, né? Ainda bem que eu não te ouvi, né? Conta no seu plato Que hoje eu vou de peão Passei na nave a milhão Meu sonho slow motion É que a vida mudou, hein? Você não botou fé Ainda bem que eu corri, né? Ainda bem que eu não te ouvi, né? Vamos dar um rolê de quebrada Tem baile na quadra Princesa e mandraka Tem breque, tem bala Peking das nova No peri, raspão com nós Tampando a placa Vamos dar um rolê de quebrada Tem baile na quadra Princesa e mandraka Tem velho Já é, né? Neguinho cara de pitbull Hoje eu vou sentar parru Vai ficar enfeitiçado Quando eu empinar Com o cara de pitbull Hoje eu vou sentar parru Vai ficar enfeitiçado Eu vou sentar parru